Olá, alunos da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. A nossa aula de hoje tem o tema Os Sentidos e os Seres Vivos. Lembrando a nossa última aula, nós vimos os sentidos, né, os órgãos do sentido para o corpo humano, né? E hoje a gente vai ter uma aula, vamos dizer assim, de curiosidades, né, aprofundando um pouquinho mais o nosso tema sobre os sentidos e outros seres vivos, né, do espaço em que vivemos, tá bom? Para começar a nossa aula, então, eu trago essa imagem, né, de Francesco Oqueque, ela é uma cientista que estudou as variações e estuda as variações diárias das correntes de íons e isso fez com que ela ganhasse o prêmio L'Oréal da Unesco e esse estudo, ele é interessante, importante, porque ajuda, né, nos estudos da atmosfera e das mudanças climáticas, né? Então, vamos valorizar mais uma vez as mulheres na ciência, né? Para a nossa aula, eu trago essa música de Nando Reis, nos seus olhos, e ela diz o seguinte, olha nos meus olhos e digo que você vê quando eles veem que você me vê, olha nos seus olhos que o que eu posso ler, que eles ficam melhores quando eles me lêem. Olha que interessante, né? A leitura, os nossos olhos, tudo a ver com o nosso tema, né? A visão é um dos nossos sentidos, né? Mas nós vamos perceber que os seres vivos, eles têm diversos sentidos e que vão estar relacionados com a sua sobrevivência e com a sua percepção no ambiente. Objetivos da nossa aula de hoje, comparar entre os seres vivos os órgãos da percepção das sensações no ambiente, justificar o papel do sistema nervoso na coordenação das ações motoras e sensoriais do corpo, com base na análise de suas estruturas básicas e respectivas funções. E o nosso terceiro objetivo, identificar os órgãos relacionados aos sentidos na percepção das sensações no ambiente. Então, a gente vai começar a nossa aula falando um pouco sobre a visão. E na última aula eu falei que a gente tinha, né, para perceber os objetos, né, a cor dos objetos ao nosso redor, inclusive, a gente tinha um espectro que vinha da luz. E aqui eu apresento o espectro de luz, onde está aqui a luz visível, ou seja, as cores que nós conseguimos observar, né, e seus comprimentos de onda. E existe aqui outras estruturas, vamos dizer assim, dentro desse espectro, né, outras divisões dentro desse espectro de luz, que nós não conseguimos enxergar, nós até utilizamos delas, mas a gente não consegue visualizar, né, que são as ondas de rádio, as micro-ondas, o infravermelho, o ultravioleta, o raio-x e os raios-gamma, certo? Mas, nosso olho, ele só é capaz de visualizar esse espectro de luz aqui da luz visível, né, que vai do vermelho ao azul para nós, tá? Aqui uma outra imagem, né, desse mesmo espectro visível, né, na luz. Por que que isso é importante, Pró? Que a gente saiba que existe um espectro visível, um espectro que a gente não consegue observar, porque isso tem muito a ver com os nossos fotorreceptores. Por que que é isso, Pró? Lembra da história da nossa retina, e que é na nossa retina, que a imagem, ela é formada, né? Por que que ela é formada? Porque a luz, aí vem essa palavra fóton, né, vem de luz, de energia, e a luz, então, ela estimula, né, células que são chamadas de células fotorreceptoras no nosso, na nossa retina. E é um estímulo dessas células fotorreceptoras que vai fazer com que essa imagem, ela chegue, né, no nosso cérebro, e aí sim, no nosso cérebro, essa imagem, ela seja traduzida, ela seja decodificada, certo? Nós temos, seres humanos, nós temos três fotorreceptores, né, três células especializadas, vamos pensar assim, para conseguir identificar as imagens que, claro, escuro, profundidade, né, Então, são esses três fotorreceptores, e a gente vai ver que vão existir alguns seres vivos, né, que vão ter muito mais fotorreceptores do que nós, e alguns que vão ter menos, tá? Então, olha aí, ó, os incríveis olhos dos animais. Pró trouxe, então, algumas informações, né, algumas curiosidades, para a gente ver, né, e descobrir um pouquinho mais desses seres vivos, né, dessa diversidade dos seres vivos no nosso planeta. Aqui, nessa primeira imagem, eu trago a imagem da Tamarutata. Ela tem 16 pigmentos diferentes na retina, nós só temos três, olha só. E ela também, né, ela é a mais rápida e forte, e tem um forte golpe dentro dos animais. Aproximadamente, um golpe dela, dentro d'água, né, é de 729 quilômetros por hora. Olha que golpe forte, né, ela se alimenta de alguns outros crustáceos também, e isso faz com que ela tenha uma visão muito mais apurada, e ela vê cores que nós não podemos ver, né, e ela é muito forte. Uma outra curiosidade que nós temos também é o quê? Que os cães, eles enxergam, sim, mas eles só têm dois pigmentos, né, diferentes na retina, nós temos três. Por isso, então, que os cães, eles têm um espectro de luz visível para eles, vai ser menor, vai ser diferente da nossa. E a Tamarutata, ela vai ter um espectro muito maior do que o nosso, né, de cores, de diversidade, de observação. E a lula gigante, olha que incrível, a lula gigante, o olho dela, só o olho, o diâmetro do olho dela é de 30 centímetros. É o maior olho que nós temos dentre todos os animais. Olha que coisa legal. Uma outra curiosidade é que a gente tem que pensar, né, sobre as corujas. As corujas, o que acontece? Elas não têm esse movimento dos olhos, como nós temos aqui, né? Então, a prova pode olhar para a direita, para a esquerda, né? As corujas, elas não têm isso. Em compensação, elas giram o pescoço em 270 graus. O que isso quer dizer? É quase como se ela girasse o pescoço completamente, tá? Então, faz com que ela, nesse movimento de girar o pescoço, ela tenha uma amplitude na sua visão. E os gatos, Pro? Os gatos, eles enxergam muito bem à noite, não é? Verdade. Mas por que eles conseguem enxergar bem melhor do que nós, né, nessa ausência de luz? Porque eles têm uma estrutura, né, nos seus olhos, que é chamada de tapeto lúcido. E essa estrutura auxilia eles, né, a conseguir melhorar a qualidade da sua visão à noite. Olha que interessante, que legal. E os tubarões, os cachorros também têm, né? Eles têm uma membrana nititante. O que é isso, Pro? É como se fosse uma segunda pálpebra, tá? Que esses animais têm para proteger, né, os seus olhos. Aqui a gente vê a metade, né, do olho do tubarão e a outra metade está coberta pela membrana nititante, certo? E as águias? As águias têm um olho muito afiado, né, muito bom. Inclusive porque elas precisam disso para ajustar, vamos dizer assim, o seu voo, para conseguir capturar os seus alimentos, né, suas presas. Então a gente já sabe que as águias, elas têm aproximadamente de quatro a cinco vezes o olhar é mais potente, né, a visão é mais potente que a nossa humana. Olha que coisa, olha quanta curiosidade sobre esses sentidos nos seres vivos, né? E os insetos? Os insetos, eles têm olhos compostos. Olha aqui, parece que tem um bocado de olhinho pequenininho. Então, esses olhos compostos juntos formam uma única imagem. Só que essa imagem parece um mosaico, certo? Ela vai ser formada como se fosse um mosaico, mas é uma única imagem formada. E o avestruz? Você acredita que o olho do avestruz é maior do que o seu cérebro? Pense aí, pensa muito pouco essa avestruz, né? E o camaleão, olha só as direções em que estão os olhos desse camaleão. Um olho tá apontando pra cima, o outro pra baixo. O que que acontece com os camaleões? Eles têm essa pálpebra, né, e essa possibilidade de focar e mover os seus olhos separadamente. Olha que legal, que interessante. E aí, então, a gente vai pra um outro sistema sensorial agora, né, que é o nosso olfato. E aí, falando do olfato um pouquinho mais, a Proca fala hoje sobre os ferormônios. Vocês já ouviram falar sobre os ferormônios? Os ferormônios, eles são substâncias, né, cheiros, odores que são liberados no ar por todos os seres vivos, todos os animais, tá? Então, por exemplo, as formigas. Por que que as formigas, elas andam em fila, né? Vamos dizer assim, entre astras, não se perdem uma da outra. Porque elas constantemente estão liberando ferormônios e esses ferormônios fazem com que elas sigam a mesma trilha. Elas liberam um cheiro, um perfume, vamos pensar assim, né? Os ferormônios, eles também são muito importantes no processo de acasalamento, tá? Atração de parceiros sexuais. Nós também fazemos isso. Num passado mais distante, nós tínhamos um cheiro natural. E esse cheiro natural fazia com que nós nos atraíssemos, né? Por um indivíduo ou outro. Hoje em dia, a gente não usa muito do nosso cheiro natural, vamos dizer assim. O que que a gente usa? Perfumes, né? E quando a pessoa perfumada passa por nós, muitas vezes, o que que a gente diz? Todo mundo olha, todo mundo olha, que perfume é esse? Que cheiro é esse? Por quê? Porque é uma forma, vamos dizer assim, de nós podermos imitar esses ferormônios, tá? Então, a gente já sabe que os cheiros, né? Que nós, seres vivos, os animais, liberamos para o ambiente, auxilia nesse processo também de o quê? De formação de pares sexuais. E aí, falando um pouco mais sobre os cheiros na natureza, né? A Geritataca, né? Que é o mamífero, ele é o mamífero mais fedorente da Terra. Considerado o mamífero mais fedorente da Terra. Ele, logo abaixo do seu ânus, tem uma glândula, que ele libera uma substância que tem um cheiro horrível. Pra quê? Pra isso? Primeiro, pra espantar os seus predadores, né? Quem queira se alimentar da Geritataca. E também, quando ele tem medo, ou está em posição de... Que está se sentindo encurralado, então ele vai fazer com que uma estrutura de defesa do seu corpo de proteção seja acionada. Que é exatamente essa substância, né? Esse jato que ele libera. Olha que interessante. Mas não são só os animais que têm cheiros tão diferentes, né? Quando a gente pensa em flores, a gente só pensa em quê? Ah, o cheiro das rosas, o cheiro das margaritas, como se fosse tudo lindo, perfumado. Pois é. Mas não, 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 não. Nem todas as flores têm cheiros maravilhosos e ótimos. Mas tem flores que vão ter cheiros, por exemplo, de cadáveres, de coisas apodrecendo. Ah, pró, é sério? É. Essa flor aqui no centro, né? Titan Arum. Ela é uma flor que ela caracteriza, ela é caracterizada por ter um cheiro muito forte e de podridão. Por que isso, pró? Porque os seres vivos que polinizam ela são seres que se alimentam de substâncias, né? Que estão apodrecendo. São moscas, tá? Então, são insetos que vão se alimentar de seres apodrecendo. Então, o que ela faz se se alimentam disso? Então, vou atrair esses insetos pra mim, pra que eles possam polinizar a mim e me ajudar na minha reprodução. Olha que esperta, né? Mas vamos lá. E o durião espinhento? Durião espinhento, ele tem cheiro de vômito e ovos podres. Ah, imagine uma planta, um fruto desse jeito. Pois é, tem alguns países que essa fruta, ela é proibida de ser transportada em transportes públicos, porque o cheiro é tão ruim que as pessoas não suportam. Imagine. E aí, a gente tem também os golfinhos. Vocês sabiam que os golfinhos, eles não têm nariz, eles têm apenas um orifício respiratório, que é esse buraquinho aqui, ó, sobre a cabeça deles. Por quê? Porque eles, é uma questão de adaptação, vamos dizer, do corpo deles pra viver nesse ambiente, já que eles são mamíferos, mas que vivem na água, né? Nos mares. Então, o que que eles fazem? Eles têm apenas o orifício pra respirar. Então, todo o processo de olfato, né, de sentir os cheiros, eles não vão ter. Pra eles é debilitada essa função, vamos dizer assim. E a tolpeira, né, de nariz estrelado? Olha só, parece uma estrela mesmo, né? Tem uma coisa assim, diferente esse nariz. Por que que esse nariz é tão cheio de tentáculos assim, né? Esses tentáculos, eles servem pra auxiliar as tolpeiras, né, a conseguirem detectar suas presas. Por quê, Pró? Porque elas vivem, normalmente, em tocas, né, em caminhos que elas fazem no interior, no subsolo, abaixo do solo. Então, essas galerias que elas fazem, esses espaços que elas fazem, pra elas conseguirem se alimentar e identificar, né, onde é que tá o alimento aqui, elas têm esses tentáculos e esse nariz super especializado pro ambiente onde ela vive. E os coalas? Vocês sabiam que se a gente acariciar o koala, a gente vai sentir o cheiro, depois de quê? De eucalipto. Por que, Pró? Por que os koalas se alimentam de eucalipto? E acaba que, como a dieta principal deles é eucalipto, né, são as folhas dos eucaliptos, faz com que eles tenham esse cheiro próprio. Olha que interessante! Perfumado ele. E aí a gente tem os farejadores incríveis. Olha só! O sabujo, que é um tipo, né, de cão, ele foi especialmente procriado, né, e pensado para, no processo de raciação dos cachorros, para rastrear pessoas. Olha só, então o faro dele, esse nariz dele, tem uma alta percepção, né? E o urso coloar é o mamífero terrestre com o nariz mais sensível que nós temos. Por quê? Porque ele sente o cheiro de uma foca a quase 30 quilômetros de distância. Olha que coisa! E aí a gente vai por um tubarão. Os tubarões, né, eles têm o olfato mais bem desenvolvido de todos os peixes. Por quê, Pró? Porque, às vezes, uma gotícula de sangue eles conseguem identificar, né, em uma distância, em um espaço muito grande dentro da água. Olha que coisa! E o elefante com esse nariz, que é uma tromba. O que que acontece? A tromba do elefante, ela é uma combinação do lábio superior do elefante e do nariz. Olha só! E aí a gente tem os provadores de elixir. Então, a gente já viu o nariz e agora a gente vai ver o quê? Paladar! O que que acontece, né? Quando a gente estudou na última aula sobre o paladar, a gente viu o quê? Que o paladar, ele tem uma relação muito grande com quem? Com a nossa língua, né? Então, a Pró trouxe algumas características de alguns animais sobre a língua desses animais. E olha bem! A maior língua do nosso planeta é da baleia azul, que tem três toneladas. Imagine uma língua gigantesca! Muito, muito, muito maior do que a Pró! E o pica-pau, ele tem uma língua que é bem comprida. Olha só! Ela é tão comprida quanto o seu corpo. Por quê, Pró? Porque pra ele conseguir, né, resgatar, vamos dizer assim, pegar os nutrientes, o alimento que ele precisa, os insetos os quais ele se alimenta, ele precisa dessa língua. A mesma coisa acontece com o tamanduá gigante. Tem uma língua pegajosa pra quê? Pra pegar cupins e formigas. E por que ele precisa pegar cupins e formigas? Porque é o alimento dele, é a nutrição dele. E os caracóis, né, eles têm também uma língua córnea. Como assim? É uma língua que serve como se fosse uma estrutura pra raspar a vegetação, pra ele se alimentar. Olha só! E a girafa? As girafas, elas têm a língua azul ou preta, né? E além disso, essa língua, ela é uma língua grande, podendo chegar a 50 centímetros de comprimento. Imagine só! Que lingona! E as cobras? As cobras, elas meio que usam a língua, entre aspas, pra cheirar. Por que pra cheirar, Pró? Por que o processo de sentir os cheiros, né, elas captam as partículas olfativas no ar através da língua. Por isso que constantemente a gente vê a língua das cobras, né, nos filmes ou nos vídeos que a gente possa observar, elas estão como sempre se brilhando, né? Por que elas ficam se brilhando? Exatamente pra que elas consigam captar esse olfato, né, esses cheiros que estão ao redor dela. E o camaleão, olha só o camaleão, é... Pegando aqui uma presa, ele desenrola a sua língua com velocidade pra pegar a sua presa. Olha só! E aí, agora a gente vai pra audição. Hum, a gente vai então ouvir um pouquinho mais dessa aula. E aí a gente vai ver o espectro de som e o equilíbrio corporal. Pensando no espectro de som, né, a gente mede o som, vamos dizer assim, a frequência do som em hertz. E aí a gente observa que existem alguns animais que vão ouvir infrações. Por exemplo, os elefantes e as palpeiras. Já nós, né, estamos aqui entre 22 mil hertz. Os gatos e os cães já alcançam, né, sons que nós não conseguimos ouvir. Acima de 200 mil hertz. E os morcegos e os golfinhos, eles ouvem ultrassons. Por que ultrassons próprios? Porque eles vão ter uma característica especial que é a ecolocalização. Mais pra frente eu vou explicar. E a gente tem que pensar também no ouvido, no nosso equilíbrio. O que que acontece? No nosso ouvido interno, nós temos essa estrutura aqui que parece um labirinto. E aí por isso ela é chamada também de labirinto e o vestíbulo, tá? Essas duas estruturas aqui, principalmente o labirinto, nos auxiliam no equilíbrio do nosso corpo. É que a gente não fique tonto nem enjoado. Quando alguém tem labirintite, uma pessoa que tem o quê? Um problema no labirinto. Olha que interessante. Então os nossos ouvidos, né, também estão relacionados com o nosso equilíbrio corporal. Ah, que interessante. Vamos lá. Soltou de ouvidos. Os gatos, eles têm um equilíbrio incrível. Por quê? Porque os ouvidos internos deles são extrasensíveis. São muito sensíveis. E os cães, como a gente já viu, conseguem ouvir sons que nós não conseguimos. E os ratos... Ai, que nojo! Tem gente que tem nojo, né? A próxima até bonitinha. Mas os ratos, eles fazem gritos agudos para se comunicar e o predador não ouve. Então, para um alertar o outro, fala, olha, está tendo um predador por aí. Cuidado! Então, o que eles fazem? Eles fazem esses pequenos gritos agudos para que a gente não consiga ouvir. E as girafas, lembra que elas tinham um ouvido bem grandão? Então, elas conseguem limpar a própria orelha com a língua. Hum, que nojo, hein? E aí, os cavalos... Já perceberam que os cavalos, às vezes, eles ficam mexendo as orelhas, né? Por quê? Porque eles movem suas orelhas em um ângulo de até 180 graus para captar a direção do som. E por isso, também, eles têm uma audição muito apurada. O elefante africano, ele possui as orelhas, orelhas maiores que é de qualquer animal que nós conhecemos. Olha só que legal! E os morcegos e os golfinhos? Lembra que a Pró falou da ecolocalização? Que eles conseguem ouvir ultrações? Então, o que acontece? Os morcegos, se vocês conseguirem observar aqui, o olho do morcego é bem pequenininho. E ele é um animal noturno. Então, ele não tem uma visão, um olho muito desenvolvido. Mas como é que, então, ele consegue voar à noite e não se bater em nada? Exatamente porque ele faz esse processo de ecolocalização. Que é o quê? Eles emitem um som de alta frequência, um ultrassom, e eles podem ouvir como seus sonhos ecoam sobre os objetos. Então, eles vão se localizando no ambiente através do som. A mesma coisa, os golfinhos fazem e auxilia eles a rastrear a sua presa à distância. Olha que legal! E aí, a gente vai agora para o nosso último sentido, que é o tato. E aí, a gente vai ver alguns animais super sensíveis. O que acontece? Os camelos, eles não sentem calor como nós. E eles só começam a suar em temperaturas superiores a 41 graus Celsius. E isso, bem antes disso, nós já estamos suando pelo corpo todo, não é? e os tigres, assim como os gatos domésticos, né? Que a gente, talvez algum de vocês possa ter em casa, eles têm bigodes. E esses bigodinhos aqui dos tigres, eles são sensíveis. Para quê? Para que eles ajudem aos tigres a se virarem no escuro e para apanhar suas presas. O que acontece? Quando esses bigodinhos, eles se movimentam, isso vai dando uma orientação também para os tigres e os gatos. Olha que legal! E as aranhas? As aranhas, quando elas fazem as teias, elas têm uma visão um pouco deficiente e enxergam muito bem. E o que acontece? Como é que elas localizam as suas presas? Por isso das teias. Porque as teias, quando uma presa encosta nessas teias, vai gerar uma vibração, um movimento. E aí, então, elas vão identificar, opa, chegou alguma coisa aí. E aí elas atacam e aí elas conseguem seu alimento. E os polvos? Os polvos, eles têm centenas de ventosas. E essas ventosas, são essas estruturinhas brancas aqui, ó, nessa imagem, elas são sensíveis ao toque em cada um dos seus oito tentáculos que ela usa para procurar a sua presa, o seu alimento. E os peixes? Percebem que tem uma linha assim aqui, bem marcada nesse peixe? Essa linha, a gente chama de linha lateral. Os peixes, de uma maneira geral, têm linha lateral. Mas nem sempre vai ser tão visível quanto nesse. E o que é essa linha lateral? Os peixes, então, eles possuem um sistema de órgãos usados para detectar movimento, vibração e gradiente de pressão na água. Então, eles percebem os movimentos da água através dessa linha lateral. Olha que legal! E as toqueiras? A gente já viu a toqueira estrelada, né? Mas, e? Como é que fica, então? Olha para as mãos dessa toqueira, né? As patinhas, vamos dizer assim, dessa toqueira. O que a gente tem aqui? Ela tem um tato bem apurado. Por quê? Primeiro, porque a gente já viu que ela vive no subsolo. Então, o toque para ela é importante. E por essa razão, esse tato apurado auxilia ela na sobrevivência nesse ambiente, principalmente para ela conseguir detectar o quê? Comida! Então, resumindo a nossa aula, o que nós temos? Que os órgãos do sentido, eles são importantes por quê? Porque os seres vivos, eles têm essas estruturas corporais para auxiliar a eles perceberem o quê? O mundo ao seu redor. Aqui, especificamente, a gente está falando dos animais, né? Para essa percepção do ambiente ao seu redor. Agora, é a sua vez de fazer as atividades, de estudar e pesquisar um pouco mais. No mais, eu agradeço, peço que se cuidem, que bebam água e usem máscara. Tem mais? qualquer coisa, entre em contato comigo pelas redes sociais. Tchauzinho!